Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a segunda-feira, 31 de outubro, Halloween, pós-eleição, segunda-feira de começo de bolsa, hoje pensando que tudo ia cair, de repente tudo vai lá para cima, começa a subir tudo, o dólar cai, loucura total hoje na bolsa, bons resultados tanto no índice quanto no dólar e também nas ações, a planilha do swing trade hoje começou bem, já tem ativo batendo no alvo 1 e 2, inclusive no gráfico semanal. Vamos dar uma olhadinha então, porque eu quero fazer um fechamento rápido com vocês aqui, para que vocês possam acompanhar o início da semana. Vamos nessa então pessoal, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade. Se você chega hoje aqui, começa a conhecer o nosso conteúdo, já fique à vontade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marca a opção todos, lógico, que daí sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, você vai ser notificado e vem participar com a gente. Se você já é inscrito do canal, meu abraço, meu muito obrigado sempre, é um prazer, uma honra, um privilégio e claro, uma enorme responsabilidade com vocês todos os dias. Galera, vamos lá começar a nossa semana, vamos avaliar o que aconteceu tanto no índice quanto no dólar nos sistemas Viver de Trade. e também no Swing Trade, porque galera, a semana começou com tudo, com tudo mesmo. Vamos lá, que eu quero mostrar para vocês o nosso mini índice hoje, como é que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha lá? Operações do dia de hoje, vamos lá. O índice abre, eu sempre comento com vocês, esperem o primeiro movimento para ver o que pode acontecer durante o dia, pessoal. Espera o primeiro movimento, começou, fez o primeiro movimento, fez a reversão, deu o sinal. Quem entrou aqui, e lógico, foi buscar os 420 pontos, pegou facilmente, e quem segurou, olha só que coisa mais linda. 4 mil pontos, pessoal. 4 mil pontos, uma única pernada, né? Se a gente pegar o candle de 60 minutos aqui embaixo, vocês vão ver que ele tem uma baita pernada, que foi toda essa puxada que deu aqui de tantos mil pontos ali. Foi logo na segunda hora do índice. 3 mil, 4 mil pontos, está vendo? Começamos aqui e foi embora. Depois, ele andou mais um pouquinho e deu uma venda também ao longo da tarde, né? Um pouquinho antes do almoço ali, meio-dia e pouquinho, deu uma venda que foi mais um tanto de pontos lá, 1.700 pontos. E aí, depois da tarde, ele ficou mais zigue-zagueando, tá? Mas duas operações muito boas no mini índice hoje, um bom resultado, beleza. Lá no dólar também tivemos um bom resultado. Sempre comento para esperar o primeiro movimento, né? Olha lá, ele faz um zigue-zague após uma primeira queda, depois sinaliza uma excelente queda no dólar. Olha lá, pegou 79 pontos e foi mais. Pessoal, hoje, de topo ao fundo do dólar, foram 252 pontos. Olha isso aqui, dólar com 256, para ser mais exato. Foi um bom dia hoje, tanto no índice quanto no dólar, com bons resultados, vocês viram ali o do índice. O do dólar foi bom também. Vamos lá ver? Então, índice dólar pelo sistema Renko com MACD do Viver de Trade, sensacional, com o filtro de tendência ativado e pegando lá as operações que estão padrão de instalação para vocês e quem opera na mão também teve condição de andar bem. Mas, então, visto o índice dólar, foi maravilhoso, né? Vamos dar uma olhadinha também na nossa planilha de swing trade. Pessoal, normalmente eu trago a planilha de swing trade nos vídeos na quarta-feira, que é quando os trades já estão andando, né? Mas hoje eu preciso trazer para vocês. Por quê? Porque nós tínhamos hoje, ó, aqui está para vocês. Eu vou até trazer os ativos aqui para que vocês possam conhecer. Quem tem a planilha, ó, nós temos 11 no gráfico diário, mais 4 no gráfico semanal e mais 4 no gráfico mensal, tá? Então, vamos olhar aqui. Olha só, pessoal. Olha isso aqui. Desses 11 no gráfico diário, um nós abortamos, os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já deram a entrada, dois deles já estão no alvo 2, galera. Alvo 2 no gráfico diário. Gráfico semanal, todos ativaram, já tem ativo no alvo 1. Gráfico mensal, todos ativaram, que a espera era para amanhã, né? Já ativou hoje, já tem ativo batendo no alvo 1, galera. Olha isso aqui. É muito surreal isso, né? Olha isso aqui, ó. Normalmente, o dia de hoje seria um dia que nós ficaríamos um pouco mais atentos, esperando o movimento acontecer. E o que aconteceu? Disparou, trouxe todos os ativos começando a passar já para os nossos alvos. Vamos dar uma passadinha bem rápida aqui nos ativos do gráfico diário, para que vocês possam acompanhar comigo. E amanhã, depois, eu trago do semanal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que nós estamos na operação aqui, já vamos trazer para vocês, ó. Açaí 3. A entrada em Açaí 3 era no rompimento da máxima da sexta-feira. Olha hoje, ó. Já rompeu, já bateu no alvo 1 e está indo embora rumo ao alvo 2, tá? Então, esse é o primeiro aí, ó. O alvo 1 estava em 19,06. Ele já foi embora. Essa operação aqui, aliás, bateu até no alvo 2 já. 19,89. Já está dando 5%, já 5,83% hoje. 5,13% hoje, tá? O alvo 2 era 5,83. Aliás, 19,83. Já bateu no alvo 2 e está indo embora, tá? O segundo ativo do gráfico diário, Banco do Brasil Seguridade, olha lá. O outro também que já ativou e está indo embora. Um que não ativou ainda. Ah, ativou sim no fim da tarde, ó. Semig também ativou. O outro que estava na planilha de Swing Trade, eu fiquei meio em dúvida de trazer. Até não falei muito no fim de semana, mas coloquei na planilha. Olha só. COGN, pessoal. COGN volta para a planilha. Aliás, nunca apareceu na planilha de Swing Trade. Agora, desta vez, ela já apareceu. A ativação de COGN era em R$3,26 no rompimento da máxima da sexta-feira. E hoje, olha só, já rompe. Olha o volume que entrou. Então, já pegou o alvo 1 também. A COGN era R$3,46 o alvo 1. Ela já pegou R$3,48. Então, já está no alvo 1, indo embora. Já está trazendo para a gente aqui, deixa eu ver quantos por cento. 6% já, alvo 1. Está indo embora. Outra, LogN3 também, já está batendo, já foi embora. A entrada era em R$36,53. Ele já pegou, já está andando. Sensacional. O alvo 1 dela era em R$38,70. Ainda não ativou. Não chegou lá, tá? Vai pegar amanhã o alvo 1, se Deus quiser. MTRE, Matri Day, né? Rede de hospitais também. Está aqui, ó. Ativou o trade também. Após esse candle aqui da sexta-feira, era só romper e jogar para cima. Outra que estava na nossa planilha, Industrias Home. Está aqui, gráfico diário também. Olha só. Essa aqui ainda não ativou, né? Era no arrombamento da máxima lá. Ainda não ativou. Aqui nós vamos... Mais uma aqui. Smartfit, pessoal. Nunca trouxe essa aqui também. Já bateu no alvo 1, Smartfit. Alvo 1 era R$1,708. Alvo 2 era R$17,72. Já pegou o alvo 2 também. A máxima do dia foi R$17,86. Já está indo embora para o alvo 3. Alvo 2, R$6,17. Soja 3 era um ativo que estava previsto para o gráfico diário, para ela continuar esse movimento aqui de ombro, cabeça a ombro invertido, que vai romper aqui em cima, mas não ativou. Então, nós abortamos, porque ela já fecha o dia hoje abaixo das médias. Então, Soja 3 a gente aborta. É a única que nós abortamos. E, para terminar o gráfico diário, TIM, TIM S3, a TIM, Operadora Telefonia, rompimento da máxima de sexta iniciaria o trade, R$13,12. A gente já começou o trade, estamos na operação. O primeiro alvo está chegando amanhã. Galera, é isso. Dois ativos do gráfico diário. Praticamente todos eles ativando. Apenas dois que não ativaram. E eu vou avaliar agora se cabe ou não deslocar o gatilho para amanhã fazer a entrada na operação. Soja 3 nós já abortamos. Então, dos 11, nós tivemos 8 ativações. Dessas 8, 4 delas já estão no alvo, sendo que 2 delas no alvo 1 e 2 já passaram do alvo 1 e chegaram no alvo 2. Sensacional. No gráfico semanal, nós tínhamos 4 ativos, os 4 acionaram a operação. E no gráfico mensal, nós temos 4 ativos, os 4 ativaram a operação. Planilha de swing trade, sensacional. Sensacional. Se você ainda não assinou a planilha e quer assinar, é só você entrar no www.vivedetrade.club. Entrou lá no site, www.vivedetrade.club. Você vai clicar aqui no planos, por exemplo, ou rodar o site para baixo. Entrando no planos, você já vem para a lista dos indicadores. E a segunda linha, a primeira linha são os indicadores de day trade. A segunda linha são os combos, planos combos, tudo em full, plano full, plano total day trade. Na terceira linha, a planilha de swing trade ou a planilha com as rodadas de estudos. Esse valor é mensal, mas você tem planilhas semanais como esta daqui, pessoal. Como esta aqui, esta é a primeira semana do mês de novembro. Nós temos 19 ativos, desses 19, apenas 3 não ativaram. Está vendo? Que são os do gráfico diário aqui. Um que nós abortamos e dois que não entraram. Os outros todos já ativaram o trade. Inclusive, tem ativo batendo no alvo 1 no mensal já. Olha que legal. Está lá. Dos 4, 2 já bateram no alvo 1. E alvo 1 já é 5% em um, 2% em outro. Sensacional. Então, sempre que você tiver acesso a essa planilha, você vai ver dessa forma aqui. O nome do ativo, a cotação atual, o ponto de entrada, o stop, o alvo 1, alvo 2, alvo 3, que são as liquidações parciais. E aqui depois as contas que nós fazemos em cada uma delas, o custo de montagem, o stop loss, caso venha para o stop, quanto você vai arriscar na operação em percentual em valor e a média de gain. Então, está tudo aqui, pessoal. Alvo 1 vai dar quantos porcento, alvo 2, alvo 3. Isso com base em uma referência que eu coloco aqui de 100 ações. Mas você pode colocar 1.000, por exemplo. Você vai ficar à vontade e operar com quantas você quiser. Depende do seu capital. Está certo? Muito bom, então, hoje, sistemas viver de trade, tanto no day trade quanto no swing trade, espetaculares. Tomara que o mês de novembro seja caminhando para cima, que a nossa bolsa reaja bem a todo esse movimento que já acabou. Graças a Deus, tivemos lá tudo tranquilo. A semana começou bem, o mercado respondeu bem. Petrobras hoje teve uma queda importante, mas a nossa bolsa é feita de outros ativos também. Petrobras é uma delas, um componente, e que teve lá a sua correção, a sua queda, mas os outros foram bem, graças a Deus. E o que é mais interessante? A nossa análise individual de cada ativo, individualmente, mostra que a análise gráfica de cada um dos ativos, ela tem lá o seu grau de acerto. Vocês puderam ver aqui, praticamente todas as ações ativando a operação no primeiro dia. Isso que é legal. Tá? Beleza? Se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam entrar, assinar. Amanhã você já tem acesso a essa informação aqui todinha. E nós vamos atualizando, durante o dia todo, a gente vai fazendo a atualização praticamente em tempo real. Tá bom, pessoal? É isso, então. Um fechamento rapidinho aqui, um vídeo rápido de menos de 15 minutos, só para a gente poder avaliar a segunda-feira. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente segunda, com boas operações, pés no chão, que eu falo para vocês sempre, né? Aguardem o primeiro movimento, não arrisquem muito capital, espera o dia tomar a direção para depois você entrar um pouquinho mais pesado e ter bons resultados. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Até amanhã, terça-feira, faremos o nosso Pílula de Mercado, 8h30, 15h para as 9h da manhã. Normalmente, sempre antes de abrir o mercado, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais.